Atenção mulheres, porque tem uma notícia sensacional, acabaram de inventar uma panela que acaba com quase todos os problemas que a gente tem na cozinha. É a multipan, é uma panela elétrica, faz quase tudo sozinha, né? Sozinha, automaticamente. Consumo de energia baixíssimo, dá uma olhada. Você quer fazer arroz? Você coloca o alho, a cebola e você coloca nessa teclinha aqui de fritar, tá? Fritou, você coloca na teclinha do cozinhar, aperta este botão, tampa a panela e pode ir embora. Agora você vai passear, vai pro clube fazer o que você quiser, que ela vai fazer o arroz sozinha e desliga automaticamente. Vai ficar, olha, um arroz super soltinho, delicioso. E você pode cozinhar. E fica quente o dia inteiro. E fica quente o dia inteiro. Enquanto você não tirar da tomada, ele mantém a temperatura. E qualquer alimento que requer água no seu cozimento. Então você pode fazer legumes, arroz, é demais. Não é só isso, não. Ela frita também, né, sua fritadeira. Não espirra óleo, é revestido em teflum, isso é removível, tá? Portanto, fácil de limpar. E mantém, tem um termostato, né, que faz com que o óleo não queime. E também essa peça que você cozinha a vapor. É uma panela mais do que completa e vai sair na promoção quanto? 16.900 cozidos. 16.900. A Sábias fica na Rua Begueiro, 2.616, perto do Metro Vila Mariana. O telefone é 5498400. Vai estar aberta nesse domingo das 8 às 18 horas. Essa promoção é até sábado. Dessegura um check-in, então chora pro seu marido que você merece uma multipan.